No último episódio nós falamos sobre a criação de roteiros e no episódio de hoje nós vamos começar a falar sobre a famosa fotografia. Começa agora mais um episódio de como produzir um filme. Essa é com certeza uma das partes que eu mais gosto no cinema, eu amo fotografia. Inclusive me sigam no Instagram, tá aí o link pra vocês, tem umas fotinhas legais lá. Como nós estamos produzindo um filme independente, pode ser que o diretor também seja o diretor de fotografia. Mas isso não muda o fato de que ele vai ter que fazer o famoso storyboard. Conhecido por muitos como a história em quadrinhos do cinema. É nessa parte que você vai pensar em como cada cena vai ser gravada. E não só pensar, você vai desenhar cada plano que você imagina de cada cena pra na hora que você chega na gravação você já saber o que você vai fazer. Muitos diretores contratam desenhistas pra fazer os desenhos enquanto eles falam as cenas. Mas no nosso caso não é necessário, você só precisa entender o que está desenhado. E o que você precisa entender pra fazer um storyboard. Vem comigo que eu vou te explicar. Enquadramentos. Essa parte de planos e enquadramentos tem muita coisa pra ser falada. Existem muitos livros, então eu vou falar rápido. Você vai pausando, vai voltando. Mas tudo que for falado aqui você deve se aprofundar melhor. E mais pra frente eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Comenta aí se você apoia. Existem infinitos tipos de enquadramentos, mas eu vou falar os mais utilizados. Plano geral. Esse é um plano ambiente. Muito utilizado para situar o público de onde a história acontece. Ou até mesmo para comparar o tamanho do cenário em relação ao personagem. Plano americano. O ator é enquadrado do joelho para cima. Esse plano foi inventado por causa dos filmes de Faroeste. Justamente por cortar acima dos joelhos onde ficavam as armas. Plano médio. O ator é enquadrado da cintura para cima. É com certeza um dos planos mais utilizados, principalmente por não estar perto demais e nem tão longe. Primeiro plano. O ator é enquadrado do peito para cima. Primeiríssimo plano ou close. Esse é um plano mais ligado às expressões faciais do ator. Plano detalhe. É como o próprio nome já diz. Serve para mostrar algum detalhe ou algo que você quer dar importância. Além disso temos os ângulos de câmera. Ângulo normal. A câmera na linha dos olhos. Plonger. A câmera fica acima da altura dos olhos. Esse ângulo é muito utilizado para demonstrar inferioridade e medo. Normalmente é o momento que o espectador se sente melhor do que o personagem. Contra Plonger. A câmera fica de baixo para cima. É o oposto do Plonger. Você utiliza para mostrar que o personagem é muito maior que algo ou alguém. É um plano muito utilizado pelo diretor Tarantino. Movimento de câmera. O movimento de câmera mais conhecido é a pan. Que é o movimento da esquerda para a direita ou vice-versa. E o tilt que é o movimento para cima ou para baixo. Mas todos esses dois são movimentos sobre o seu próprio eixo. Existe também o traveling que é a câmera se deslocar do seu lugar. Normalmente em cima de um carrinho. Conhecido como dolly. Aqui surge uma das maiores dúvidas da galera. Qual câmera escolher? Bom, se você quer produzir um filme legal. É interessante que você tenha uma câmera que possa mudar lentes. E é sempre legal que sejam lentes o mais abertas possíveis. Porque é com essas lentes que você vai criar aquele fundinho desfocado. E vai deixar o seu vídeo com cara de cinema. Mas se você tem um iPhone ou um celular que grave HD. Ou uma câmera que grave HD. Você já consegue um material bem interessante. Existem várias produções independentes que foram feitas com iPhone. Ou com uma câmera mais barata. A questão é. Tudo bem estabilizado. Sem ficar tremido. Sempre vai trazer um resultado muito mais profissional. Então se você está na dúvida do que investir primeiro na sua produção. Com certeza é um tripé. Mas não se preocupa que mais pra frente vai ter um vídeo explicadinho sobre essa parte de lentes e câmeras. Então é isso galera. Se você curtiu já dá aquele soco no like. Se inscreva se você não é inscrito. Ativa o sininho pra você ser notificado dos próximos episódios. Dos próximos vídeos. Comente aí se você curtiu. Se você está curtindo essa série. E também compartilhe com seus amigos. Com a sua família. Que com certeza todos eles vão começar a amar o cinema. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Um abraço. E eu te espero no próximo episódio. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma